Pô pessoal, não te conto, ó Eu levou um prejuízo aqui agora Ó, fui pegar a CV, a cerveja amassou Nada, nada Metade dela foi embora Pessoal, aí voltando um pouquinho atrás Vocês observam Os vídeos que tá sendo feito aí pra trás Aí Eu fazendo vídeo de fora de cá Vídeo de gado E dizer pra vocês A região nossa aqui não tá fácil A pobreza aqui Tem uma coisa absurda Enquanto tem pessoas Que ganham super bem, tá reclamando Manda eles pra mim Coloca na cavoeira Acho que tem gente Opa, não gasguei Desculpa aí Eu já escutei Pessoas que tá ganhando 20 mil reais falar, pessoal Isso aqui não tá dando pra Comparando o salário deles Com a cesta básica E nós ganhamos um salário E aqueles que não tem salário nenhum Será que Ele é melhor que eu? Ele é melhor que vocês? É melhor que nós todos O recado que eu deixo pra essas pessoas Ingrata Que tem seu salário E não dá valor Manda ele Pra Josué da D20 Soca ele lá na roça Lá no Barreirinho Me entrega pra ele Uma alabanca Um machado E um enxadão Uns 20 grampos E fala com ele assim Olha, você vai render Esses grampos aí Cortar esses palquinhos Cerca velha aí De lá Cai pro chão Tirar a grampa A render Nós faz essa cerca aí Porque aqui nós Vemos é assim A vida da roça é essa E falar pra vocês O povo tá muito iludido Em negócio de roça É roça Vou pra roça Pode ir, gente Ir pra roça dos outros É bom demais Eu quero ver Bom Vocês ir pra suas E der conta de fazer De fato que tem que ser Geralmente As pessoas que tem mais condições O que que eles fazem Eles tem uma empresa Tem uma coisa e outra Prepara suas terras lá Faz uma coisa mais linda Na roça Na roça suas Que é paraíso Tem condição de pagar 10, 20 funcionários Pra arrumar Uns tem um jeitinho Que aqui Você não é que Que exagere Devagarbundagem Agora Vê a realidade De uma pessoa Que nem eu Que mostra O osso E as espinhas Do serviço E da dedicação Que você tem que ter Pra você conseguir Morar na roça Veja esses vídeos Meu pra trás aí Volta no canal Dá uma revirada No canal O canal meu Tem quase 3 mil vídeos Fala de roça Fala de D20 Fala de Ford Ka Fala de moto E A gente vai tocando E meus vídeos Geralmente 100% deles É real Eu não faço vídeo Nenhum Por brincadeira A não ser Que agora Eu não vou estar De vestido Bebendo um golo Entendeu? Estou comendo Estou comendo Estou comendo peixe frito Não é bom? Pessoal Desde já Agradeço vocês Agradeço vocês Que estão inscritos no canal Pessoas Companhia da gente aí Que dão seguimento Dá valor Uma boa cultura E um bom trabalho Realista Trabalho realista Agora se for mexer Com Assistir Mentiradas Vocês podem ir para o nosso canal Porque nesse canal De José D20 Aqui Vocês vão assistir Só a realidade Fica assim então Se caso vocês Queira Vídeos Mais aprofundados Nesses assuntos Como viver a vida O que você deve fazer Para a vida sua Ficar melhor É Se eu Se eu fazer Se isso Era bom para mim José Se eu fazer aquilo Manda as dicas Para a José D20 Vem fazer vídeo Baseado No que vocês Querem ver Vocês podem mandar Os assuntos Para mim Eu faço o vídeo Eu não tenho vergonha De nada De nada De nada Eu sei de tudo Eu sei de tudo Pessoas Pessoas Vão ficar inteligentes Vão mostrar Para o nosso mundo Que as coisas Não é bem assim O tempo de vida Nossa Nessa terra É curto Então é um curto Aproveite da forma Que você quer Aí você pergunta José Como é que é aproveitar A vida Eu queria ser assim Eu sou assim Eu sou aqui Eu sou aquilo Eu quero que você Me dá sugestões José Faz um vídeo assim Meu nome é fulano Mas não quer que você Use meu nome não Aconteceu isso comigo Assim, assim, assim Assim, assim Assado Barata Amassada Biscote Fervido Lagartixa Meijou Para trás Lambou Deu um voo Caiu na frente Me conta a história Suas E eu ponho o nome Desse personagem E vou fazer o vídeo Para vocês Me fala a sua história Eu vou fazer um vídeo Baseado na história Sua Se ninguém no Brasil Saber quem é você Claro que você Que é o dono Autor do assunto Vai saber que é E fica aguardando vocês Para a gente fazer Esses novos comentários Eu queria, pessoal Fazer um comentário Diferente no canal Tá boa, viu? Queria fazer um comentário Diferente Fazer vídeo assim Voltado assim Com a realidade sua Tchau, meu anjo Obrigado, viu? Amanda Queria fazer um vídeo Voltar para a realidade sua Para o dia a dia seu Josué Vou dar um exemplo Josué Eu moro em São Paulo Minha vida aqui é assim Ah, só vou dar um exemplo Não estou dizendo que é não Minha vida aqui é assim Eu levanto Um ano e meia da madrugada Banho Esquento A malmita Que uns fala Boia fria E vou para o serviço E vou para o serviço Pego três ônibus E tem dia Quando eu chego Quando eu chego atrasado Dois minutos Do serviço O patrão Ainda come a boia Para eu poder ganhar um salário Um salário meu Dois salários E chego em casa Dez horas da noite E um ano e meia da manhã De novo Eu tenho que voltar Esse trajeto novamente Ou então Vamos supor Que eu moro na roça O que você quer Que eu faça um vídeo Para você Relacionado na roça Se você chama José Eu vou pronunciar Marinho Uma comparação assim Josué Faz um vídeo Relacionado Ou fala Ou diz Relacionado Eu moro na roça Levanto Todo dia Quatro horas da manhã Tiro o leite De dez vacas Ou que seja De vinte Não tem condições De pagar ninguém Eu praticamente Já sou escravo Do serviço Eu não tenho direito De lazer Eu não sei Nem o que é Comer um sorvete E E se brincar Mas ainda está passando fome Em questão De vontade De ter as coisas E sem poder Que fazer Porque o gado Acabou o preço Não tem preço mais Me manda Que eu vou fazer O vídeo também Assim Relacionado A essa comparação Ou então Que seja Mulher E fala assim Josué Eu sou a mãe De família É Infelizmente Hoje eu moro Só com meus filhos Fui abandonado Pelo meu esposo É Mesmo que ele ajuda Eu sei que não está Bom para todo mundo As coisas não estão boas O que que deve fazer O que que eu devo Buscar para melhorar Para mim Não vai confundir As coisas Gente Assim É só ideia E dicas Eu trabalho Mas não está Dendo Sustento Eu sou uma pessoa De Deus Eu sou uma pessoa Da igreja Eu quero levar As coisas sérias Faz um vídeo Mais ou menos Baseado na pessoa Do meu perfil Se você chama Josefa Eu ponho Que você chama Angélica Me quer conhecer você Isso aí Pessoal São ideias São ideias Então chega o outro Josué Eu sou empresário Aqui Do norte Do Ceará Ou do norte De Minas Gerais Ou do sul Do nordeste Eu Planto Eu colho Faço isso E tal Só que eu sou Uma pessoa triste Não sou uma pessoa Alegre A riqueza Não está me trazendo Felicidade O que que eu devo fazer Faz um vídeo Semelhante Levanta O meu autoestima Nós está aqui Pessoal É para levantar O autoestima Do próximo Para ajudar vocês Então chega outra Pode outra pessoa Pode falar também Josué Eu sou Evangelico Sigo a igreja Tal Só que lá Na igreja Está tendo Esturquimento Pastor Só pensa nele Só pensa no dinheiro Só quer para ele Ele que pode ter carro Os outros Só tem que pagar Doação De 10% Você sabe Algum assunto Sobre esse assunto Sobre esse motivo Se isso que eu estou seguindo É verdadeiro Eu sei que você É uma pessoa de Deus Porque eu sou de Deus Pessoal Faz um vídeo Semelhante Esse assunto Para nós Dar uma abordada Se você chama Lucas Eu vou pôr no nome São João Ninguém vai saber Que é você Eu vou falar Só a cidade Você tem que deixar O nome da cidade Que vocês Moram para mim Porque a peruca Tem que assentar Mas é bem assentado Se vocês Querem que eu falo É de uma coisa Você tem que falar O nome da pessoa Mas eu vou mudar tudo Beleza Então Posso aguardar vocês Josué da D20 Pessoal Tem conhecimento Para dar e vender Aqui nós sabemos Fazer de tudo Ah Surgiu uma pergunta Josué Eu sou produtor rural Crio galinha Já fiz muitos cursos Pelo Senar Será que eles Estão ensinando certo Ou estão ensinando errado Manda Me buscar aqui Que eu vou ensinar Vocês certinho Eu sei tudo Eu sou criatório de galinha Também Tudo na vida Josué da D20 Entende O mais importante Josué Minha construção Minha casa Está rachando O engenheiro Mandou fazer isso Com a quantidade de ferro Está trincando Minhas paredes Você sabe fazer um vídeo Relacionado a esse assunto Para nós Para resolver esse problema Eu quero que você Faz uma crítica Nisso aí Eu sou pedreiro Mestre de obra Eu não sou engenheiro Que não tem A escritura A assinatura Do diploma Mas tem que saber O engenheiro civil Que sabe mais Que esse amigo Que é o amigo Seu Está dando Sem ideia Para vocês Pessoal Um abraço Para vocês E agora Eu vou Degustar Agora um pratinho De comida Beber minha cervejinha E deixar E deixar E falar Para vocês A vida Nossa Aqui É passageira É temporária Aproveita O máximo Um pouquinho Com Demo Bem fala Assim Na forma correta Na forma Assim Aspiradora Assim Sem prodificar Ninguém Que muitas vezes Vocês estudam A vida toda E pensa Que sabe viver Vocês ainda tem Que aprender Muito ainda Claro que você Tem um salário Bom É digno Dignidade sua Você estudou Você é um médico Você é um Grande advogado Mas muitas vezes Tirou aquele dom Por ambição Egoísmo Tipo Muitos prefeitos Querem morrer Querem morrer Sendo prefeitos Estolão Ficam aí Os bestão aí Ganhando muito dinheiro Juntando Trilões De patrimônio E o dia Que vocês morrer Male Male Um paletó E se o caixão Não caber vocês dentro Por isso Você já está morto Pô Serra a perna sua E encorre Fica Tira esse dedo aqui E coí Acabei dentro do caixão E morreu Mas nada Acabou Você fala alguma coisa Quando está vivo Se você quiser fazer A bondade para mim Faz agora Quando está vivo Se você quer ajudar Se você quer ajudar Se você quer ajudar Se você quer seu irmão Que está aí necessitando Ajuda agora Quando você está vivo Tudo que vocês fazem Enquanto você está vivo E respirando Você está fazendo Alguma coisa para Deus Mas faz coisas boas Coisa que vai levantar O autoestima Seus para frente É isso que é importante Pessoal Abraço para vocês Segue o canal Desiste não O que vocês pedirem A gente faz aqui A não ser Se for coisa impossível Claro E falar de Deus É muito fácil Seguir Deus Não é difícil Só que para muitos É impossível Quem não conhece A palavra Só conhece A riqueza Terrestre Uma coisa Que ele vai ficar Com ela aqui Embaixo do chão Quem veio da terra Vai voltar para onde? Para a terra Quem veio do céu E fazer as coisas De Deus merecer Volta para o céu É isso que eu quero dizer Abraço Até o próximo vídeo Nós todos Com muita saúde Fica Beleza então? Se inscreve no canal Um beijo para todos Tchau Tchau